Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Você é linda demais Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Não vi jamais Princesa linda demais Princesa linda demais Princesa linda demais Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Você é linda demais Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é linda 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 demais Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não vi jamais Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Os cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Princesa linda demais Você é linda demais Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Amada do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Princesa linda demais Princesa linda demais Princesa linda demais Princesa linda demais Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que Ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Com suas próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou